Se já estamos misturando as meias, dividindo o mesmo edredom No meu guarda-roupa tem sua gaveta, no meu banheiro já tem maquiagem e batom Adoro quando corre pra mim assustada, eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da chave No que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvi seu bondinho, café croissant, duas cópias da gente Correndo pro quintal, nos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final eu e você Adoro quando corre pra mim assustada, eu sou seu herói matador de baratas E depois de tudo a gente dá risada, se você já me deu a cópia da chave No que eu tô pensando acho que você sabe, eu quero acordar do seu lado Toda manhã ouvi seu bondinho, café croissant, duas cópias da gente Correndo pro quintal, nos altos e baixos de todo casal Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final eu e você Eu quero nós dois bem juntinhos, até ficar bem velhinhos, bengala e crochê Até o final eu e você